Salve, salve, família linda! Vídeo de hoje, gente, como o Natal está batendo aí na nossa porta O vídeo de hoje é um desafio muito legal Tô gravando aqui com o celular, gente, ó Porque o desafio é montar uma árvore de Natal linda Ela tem que ser linda, gastando apenas 50 reais Então será que a gente consegue? E comenta aqui se tu já montou a tua árvore de Natal Se tu já fez alguma decoração de Natal Vai eu e a produção agora comprar lá, tentar, tentar montar essa árvore Então deixa teu like, descreve no canal, compartilha esse vídeo E comenta aqui com a hashtag Natal ou a hashtag Feliz Natal Então deu de falar e partiu, né, gente? Vamos ver o que a gente consegue comprar? Então bora! Estou indo aqui, olha quem me encontrei no caminho, ó Já pedindo dinheiro, gente, ó Pedindo dinheiro já Vou mostrar, ó, 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 ó Ele mal encontra a gente, já calca dinheiro, gente, ó Então a gente tá indo agora pra tentar cumprir esse desafio Ó, ó, olha os tiros aí da produção, gente, ó Todo apertadinho Ele usa as camisas do Flávio Tá, a gente vão parar de enrolar agora Que vocês não querem ver chatice, né? Vamos conosco, Flávio Tem a casa Então tá, então dá tchau pra galera e manda um salto E aí, já lá, filha, tá ligando com a gente Então seguimos, a Lara tá em casa Seguimos aí então, ó, Flávio vai e a gente vem, ó Vai lá, vai lá Ai, vambora, 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 vambora Vamos deixar ele Vamos deixar ele, gente Então a gente já achou a loja que a gente vai Eu e a Produção A gente vai nessa loja aqui E lá eu vou gravando pra vocês Com a câmera ao contrário Pra vocês verem o que que tem E o que que a gente vai comprar Qual é a ideia aí, produção? Que cor vai ser a árvore? A gente não tem nenhuma noção, gente Mesmo Comenta aí qual a árvore que tu achou mais bonita ali Pra ver se a gente acertou Pra ver qual é o teu gosto também Então agora a gente vai entrar Só que essa loja, gente, ela é muito socada Porque é a loja de tudo 10 reais Então eu acho que só aqui que a gente vai conseguir Montar essa árvore Tipo, sério mesmo Não sei como é que tá o áudio aí Porque, né, gravamos no celular Mas, ó, já tem muita coisa de Natal, gente Ó, pela vitrine Então vamos entrar lá pra ver o que a gente acha, gente Então bora Gente, já tem muita coisa, ó Tipo, Natal mesmo Bastante coisa E eu vou no segundo andar, gente, dessa loja Olha a variedade, gente Muita coisa Então eu vou pegar uma árvore Vamos me inspirar aí numa árvore Ó, lá também tem muita coisa Vou pelo canto aqui Que aí ninguém me atrapalha Olha, gente Esses piscas aqui Que lindos Olha esse pisca-pisca aqui Tá muito top Gente, é muito cheio Ó, ele tá segurando a cestinha E, tipo, tem muita gente aqui Ó, tem muita árvore Que eu vou mostrar pra vocês E é ali que eu vou pegar ali uma inspiração Para montar a nossa árvore Então eu já vi uma árvore aqui Vou mostrar pra vocês Gente, ó Tem várias árvores ali, ó Eu amei aquela rosa, gente Olha aquela rosa Então, ó Posso cair na escada Ui! Posso cair na escada rolando, gente Então a gente vai pegar uma árvore rosa 10 reais, gente Então a gente tem mais 40 Então ele já pegou ali a rosa Confere se tem o pezinho Certinho Certinho E agora a gente tem que pegar bolinhas Então lá tem bolinha rosa Bolinha branca Então bora lá Ó, então tem essa bolinha aqui rosa Que era a que tinha, ó E ele já pegou Gente, tem muita coisa, ó Não sei se vai ficar legal Vamos ver se vai ficar legal Então bora lá Então a gente pegou, ó Essa bolinha aqui, ó Branca Olha que linda, gente Olha como tem bolinha legal Ó, ela é branca Gente, a gente já pegou bastante coisa, ó Então a gente pegou mais bolinha E a gente pegou também isso aqui Pra colocar no pé da árvore Porque a gente pegou uma estrela dourada Então aí fecha o valor Passou 10 reais, gente Só 10 Mas é que a bolinha Tinha que ter mais bolinha na árvore Nem sei como vai ficar essa árvore Mas beleza, gente Agora a gente vai pro caixa Depois eu mostro a nota pra vocês E a gente monta a árvore Então bora disparar daqui Gente, que tá muito cheio Gente, olha como ficou a nossa árvore Ficou super fofinha Também tem umas bolinhas transparentes As transparentes eu achei super legal, gente, ó E comenta aí se tem loja de tudo 10 reais também na cidade de vocês Esse pisca-pisca aqui, gente Ele é muito lindo, ó E tem gente que já tá quebrando a árvore A minha gata vai quebrar tudo, né, minha? Vai não, gente Ó, a gente colocou uma estrela no topo E, ó, super simples E esse ruído é a Lara e o Flávio lá no banheiro, gente Que eles ficam só de cochicho Ó, olha essa árvore Essa árvore não, gente Essa bolinha, ó Então isso era um quitzinho de bolinhas E eu achei muito lindo, ó Essa bolinha é a família com esmalte da mãe O pezinho dela E deixa o like aí se você gostou da nossa árvore, gente Eu amei Ficou muito charmosinha E cumprimos o desafio aí com a nossa árvore De 60 reais Porque eu gastei só 60 reais E a gente conseguiu O Fabinho já tá mais cima dormindo, gente Porque ele é o tipo de pessoa que nasceu colada na cama Então ele chegou e foi se deitar Nem ajudou a gente a montar a árvore, gente A gente montou sozinha Senta bonitiza pra eles verem a árvore Ó Ficou assim, gente Bem charmosa E eu gostei Eu acho que tá um pouco cedo Mas a gente se adiantou Porque a gente gosta muito de Natal E a gente ainda vai decorar lá fora A gente vai fazer umas decorações bem bacanas Vocês amem? É Então Um beijo no coração de todo mundo Beijo Ah, comenta aqui se tu já montou tua árvore, tá? E até o próximo vídeo Tchau